Música Aqui, cadê? Cadê? Meu Deus Agora de dois, esse aqui eu nunca fui não Esse aqui eu nunca fui não, esse aqui eu nunca fui não Ai, ai, olha o trem Olha o trem, não Não Todo mundo morre Olha o trem, não Olha o trem, não Olha o trem, não Vai Vai Vai, não, você consegue, não, vai, não, você consegue, não, vai, vai O bicho vai vir? Eu vou pra lá então Não vou não Eu vou pra lá então Não vou não Eu vou pra lá então Não vou não Ganhei 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 Ganhei, ganhei, ganhei Ganhei, ganhei Ganhei Jump Vamos Que é Vamos lá, vai É outro lado É outro lado Agora vamos tentar Isso aqui Isso aqui Deixou difícil Bem, tá Tudo bem Tudo bem, galera Tudo bem Ué Tô vi Tô vivinho Todo mundo ia passar raiva Checkpoint Se eu cair a gente vai pro nether Vamos pro nether Medeus 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 Abertura